Peraí, peraí, você chamaria essa pipoquinha aí de janta? Os nutricionistas explicam que a pipoca não é considerada uma refeição completa, porque ela não possui todos os nutrientes que a gente precisa. Ela é uma boa fonte de fibras e de carboidratos, mas fica devendo quando o assunto é proteínas e lipídios. As proteínas são mais comuns nas carnes e nos ovos. Já os lipídios estão presentes no azeite e na semente. Mas se na refeição a pipoca for combinada com uma vitamina ou uma fruta, por exemplo, aí sim dá pra considerar como janta. Só que tem uma outra coisa. Pra você jantar a pipoca, você tem que considerar as outras refeições que você fez ao longo do dia. Se foram refeições completas, com todos os nutrientes, aí não tem problema. A pipoca, inclusive, pode ajudar quem tá de dieta. Ela te ajuda a se sentir satisfeito e é uma boa fonte de fibras. Só que pra ela ser essa boa opção que a gente tá comentando, você precisa tomar cuidado com o modo de preparo. No G1 eu te conto a melhor maneira de preparar uma boa pipoquinha.